Agitadinho! 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 Ah, isso foi um pouco assustador, na verdade. Uma colher de risadinha, um copo de reboladinha, um doce lanchinho. A gente dança e fica agitadinho. Mas só vai ficar pronto no lanche da tarde. Então vamos para o tapete que está na hora da historinha. O quê? O lanche da tarde? Mas isso vai ser só um Mississippi, dois Mississippi, três Mississippi, quatro Mississippi... Hoje de tarde? Não! Vai logo! Uma e quarenta e cinco. Eu não aguento mais! Tem que ter algum botão aqui pra irmos pra uma e quarenta e cinco! O chefe vai ter que comprar um relógio novo, sortudo! Talvez ele encontre um que faça os castigos passarem mais rápido. Fazer o tempo? Ir mais rápido? Ah! É isso! Alô? Max! É o seu primo Owen! Me empresta a máquina do tempo? É claro! Eu tô mandando o protótipo pela entrega expressa agora mesmo. Mas antes eu tenho que fazer um aviso sério. Uh! A máquina chegou! Tenho que... Caraca! Segundo o manual, essa coisa voa, viaja no espaço-tempo e tenta descansos pra copa iluminados. Mas temos que ser muito precisos nas nossas coordenadas! Harold! Se os videogames nos ensinaram alguma coisa, foi que socar os botões sempre leva você aonde precisa ir! Não! Para! Isso é divertido! Ai! Conseguimos! Eu tô chegando agitadinho! Uau! Onde é que a gente tá? A pergunta é em quando nós estamos. Ah! Estamos nos tempos primórdios! Não? Não tá aqui? E aí, Cody? Bom ver você, amigão! E aí, o chefe já serviu agitadinho? Ah... Oi! O Cody não parece um pouco diferente pra você? Hum... Eu acho que não. O hálito dele tá melhor do que o normal. Saudações, irmãos. Meu nome é Duncan Daya e essas são Judy Daya e Brigitte Daya. O que vocês querem aqui? Ah! Só estamos aqui pela sobremesa. Então nossos amigos estão com sorte. Hoje vamos comer maçãs! Não! Não brinca assim comigo! Estamos aqui pelo agitadinho! Agitadinhos? Nunca ouvi falar! Só cá os motores fez a gente voltar pra um passado distante, Owen! Pelos meus cálculos, os agitadinhos nem vão ser inventados por pelo menos 73 anos! Entendi! Owen, pelo menos o Harold tá procurando combustível pra levar a gente pra casa! Tá bem! Enquanto isso, só precisamos inventar o agitadinho! Tá bem! Só que nós não sabemos o que tem neles! Será que não? Para emergências, eu tenho a lista de ingredientes do agitadinho escrito na cueca! Glucose, frutose, sucrose, maltose, gelatina e corante número 40! Peraí! Corante número 40? Sabia que isso é muito perigoso? Mas é muito bom! É usado em combustível de foguetes! Como eu disse, é muito bom! Me deseje sorte, querido Judediah! Minha jornada vai ser longa e severa demais! Se eu não voltar, não deixe a Iz mexer nas minhas coisas! Agora, até o mercadinho! Bem-vindo ao velho mercadinho! Uau! Isso foi rápido! Da próxima vez, tente usar nossa mais nova invenção! A porta! Então tá legal! Eu vou precisar de... Glucose! Sim! Frutose! Tudo bem! Sucrose! Aham! Maltose! Certo! Gelatina! Sim! E corante número 40! Está bem! Não temos nada disso aqui! E... Tenho certeza que você é um bruxo! Saia daqui, demônio! Ai, 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 ai! Foi! Isso vai ser! Isso vai ser todas as minhas coisas! Ta hora, vai correr em pouco a rígare as minhas! Mas挑ram申adas mas! Devemos e Tampoc Chili! Pera, podemos ir embora!